Música Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui do canal, tá ligado? Hoje eu estou aqui para dar uma dica para você, que é a dica que geralmente eu deixo aqui no canal no começo de cada mês A gente está começando aí o mês de agosto E a dica que eu quero falar e o que eu quero explicar para vocês é o seguinte Muita gente tem me perguntado qual o melhor e mais estável transformação pra Z-Box Bravíssimo Mosca ou Twin existe no momento Bom, para esse começo de mês, e olha que eu estou usando isso daí já tem uns 15 dias fazendo o teste Eu queria deixar duas indicações para você do melhor transformação que está no caso do IKS E essas duas transformações a gente já tem elas aqui há um bom tempo no canal Você pode continuar usando elas, porque elas estão on, certo? Então vamos lá Em segundo lugar, eu gostaria de indicar para vocês a transformação do aparelho Z-Box Bravíssimo Twin ou Mosca em Frey Toy HD Essa transformação está muito boa, usei ela, testei ela em um bom período E ela está estável, está boa para você que está usando o IKS no 70W, é certeza que está boa, certo? Em IKS Em primeiro lugar, nesse exato momento eu estou testando ela e ela está muito boa também Você pode fazer essa transformação, você vai ter um ótimo IKS aí, sem travas, perfeita, liso, liso, liso É a SkySat Então em primeiro lugar, eu destaco para você, nesse início de mês aí, a SkySat Caso alguma coisa mude, você pode procurar no canal que eu vou estar passando outras informações do que está melhor a cada momento Recentemente um dos nossos inscritos me questionou Ah, mas você coloca a gente em dúvida aqui no canal porque você põe várias transformações Pessoal, é o seguinte, é assim mesmo, certo? Elas ficam estáveis, instáveis, então tem uma estabilidade, na mesma hora não tem É por isso que várias pessoas, e quem já está aí seguindo essas transformações há um tempo sabe A gente põe várias, que é até uma opção, às vezes você opta por um aparelho, opta por outra transformação Então você vai mudando o seu aparelho, o nosso aparelho estava aí sem expectativa nenhuma E agora tem esse vão grande de possibilidades de mudança entre um e o outro São essas transformações Por isso é que eu deixo aqui para você escolher qual se adapta melhor ao seu aparelho Aí é você também A qual dessas transformações você acha que é mais fácil de fazer, certo? Essas duas que eu estou citando são duas que estão totalmente estáveis, estão lisas Funcionando em IKS ONU 70W, certo? Vamos falar sobre o 30W, que tem me perguntado também O 30W está sendo desativado, as keys estão sendo mudadas para o 22W, certo? E tem pessoas aí, tem relatos na internet de pessoas pegando keys no 58W e no 61W Muita gente está pegando no 61W Então essa é a dica que eu deixo para você, que vai usar SKS Nesse caso de hoje aqui, a gente está deixando dica do IKS Então, segundo lugar, Freight, Toy HD, que está bom Primeiro lugar, o SkySat, também muito bom Os dois links para fazer a transformação estão aqui embaixo para vocês E lá tem todas as instruções no próprio canal de como você faz a transformação do seu Azebote Blavíssimo Twin ou Mosca para uma dessas duas transformações que eu estou deixando para vocês Pessoal, por enquanto é isso Se você estiver gostando do canal, dê um joinha Se inscreva no canal Mande perguntas, vamos debater, vamos fortalecer o canal, certo? Quero deixar aqui um grande abraço para todos vocês que já estão inscritos no nosso canal E para você que está pela primeira vez chegando aqui, se inscreva Vamos fazer parte dessa comunidade, vamos fortalecer o nosso aparelho E deixar ele vivo por um bom tempo, certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo tutorial aqui do canal, tá ligado?